Música Dando início a relação de inúmeras denúncias que chegam a nossa redação, o programa de hoje começa com uma denúncia grave dos moradores da Vila da Barca, em Belém. O RBA Repórter já está no ar. A minha família é daqui, os meus amigos são daqui, eu não aceito sair daqui. A não ser que eu seja remanejada para ter direito a uma moradia, porque esse projeto veio para beneficiar os moradores. E não está acontecendo isso, né? Eles estão se beneficiando entre eles lá, né? Pessoas do fórum, de associação, mas os moradores mesmo que estão precisando não estão sendo beneficiados. Sonhar, mas é um sonho possível Lutar, quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar, quando a regra é vender Sofrer a tortura em placar E isso daí era um projeto Palafitas Palafitas, pelo que eu entendo, são pessoas que moram aqui, na ponte E a maioria das pessoas que tiveram acesso lá na Casa Nova É raridade as pessoas que são palafitas É minha lei É minha questão Virar esse mundo, cravar Esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz Agora, todo mundo está caindo em si Você está entendendo? Todo mundo está caindo em si Sabendo o que está acontecendo Se eu lutar só, eu não vou conseguir Nós temos que se unir A união faz a força Nós temos que se unir para isso Entendeu? É isso que acontece Os moradores da Vila da Barca Entraram em contato com a RBA Repórter Para denunciar a situação que estão enfrentando Com a paralisação das obras Do projeto de revitalização das moradias Está aqui a Vila da Barca Desprezada Dois anos do projeto parado Os moradores hoje não sabem o que fazer Muitas casas estão aí O que você vê Porque é de madeira Tem que trocar a tábua E a gente fica nesse AMC Porque não sabe é hoje, é amanhã E se sabe que o projeto está aí rolando E sendo enganado É muito dinheiro jogado fora E a gente tem que avaliar toda essa questão Porque a gente está pedindo Que seja avaliada toda essa questão A comunidade da Vila da Barca Compreende a maior concentração de palafitas Da região metropolitana de Belém Fica no bairro do Telégrafo Às margens da Baía do Guajará Lugar abrida a uma superpopulação Vivendo em condições de extrema pobreza Onde mais de 80% dos moradores Possuem baixa escolaridade E moram em casas de madeira Nós temos numa lei da democracia E a democracia tem que vigorar no nosso país Nós temos que acabar de ter medo De denunciar as irregularidades Nós temos que mostrar nossa cara E mostrar nossa realidade Que mostrar que nós somos pobres Mas com dignidade Nós não compremos a pobreza O que nós queremos é um projeto de dignidade Favorecendo a população Na qualidade de moradia de cada um Conforme o seu esquema de realidade de vida De pobreza Porque a pobreza não se compra A pobreza nós não somos pobres Porque é pela incapacidade da política O projeto de urbanização e revitalização Da Vila da Barca Foi aprovado no ano de 2003 Incluído no programa de palafita zero Do governo federal Com recursos repassados pelo Ministério das Cidades Mas só na atual administração As obras foram iniciadas A cidade de Belém foi incluída no programa Devido a pesquisa lançada pelo IBGE Onde cerca de 450 mil pessoas Vivem em condições de submoradia Na capital paraense O que corresponde a 35% da população do município Os moradores que no início do trabalho Estavam contentes com a previsão De um projeto adequado para a região Que é uma região carente Que é uma região que necessita Da intervenção do poder público Viram suas expectativas frustradas Quando o projeto foi implantado A primeira etapa do projeto Foi entregue no dia 21 de dezembro de 2007 E consiste em 136 unidades habitacionais Que estariam concluídas A gente já está aqui há um ano E parou A gente não sabe porquê Mas tudo tem um... Ainda não explicaram Não deram nenhuma satisfação Entendeu? E... Até porque ainda falta terminar E concluir muita coisa Aqui nos blocos já estão prontos Tipo... Tipo... E filtração Nas casas Entendeu? Coisas para ajeitar Que até agora Prometeram em vir Consertar O que está faltando E até agora ainda não vieram Entendeu? Então acho que a gente Nem tem como Terminar esses Porque isso ainda nem... Ainda nem concluiu Que já entregaram, né? Com certeza Eles ficaram de terminar Fazer a primeira etapa Para fazer a segunda e a terceira Aí só fizeram a primeira etapa Mal concluída Que isso aqui ainda faz parte Da primeira etapa Todas essas obras Que vocês estão vendo Esse chão aqui Faz ser aqui Como do outro lado da rua Todo da primeira etapa Que ainda falta Para ter construído Inclusive são oito Oito Baldame desses aqui Que dariam uma faixa De... Como é de dois Três andares Dariam uma faixa De... 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 Noventa casas aqui Quantas unidades prontas tem aqui? Só tem 126 E o total seria quanto? Seria 256 A primeira etapa? Primeira etapa A segunda etapa do programa Se encontra em fase de aterramento E a entrega das 92 moradias finalizadas Estava prevista para o ano de 2008 O que não aconteceu Segundo os moradores As obras da segunda etapa Estão paradas Há pelo menos um ano No lugar Só os futuros alicerces Do que seria A esperança da casa própria Você está vendo aqui Nós estamos na terceira etapa Né? Nós estamos no projeto Terceira etapa Ainda não foi nem começado Praticamente a segunda etapa Que está no meio Que ainda falta terminar Algumas casas Da primeira etapa ainda Né? Mas como parece Que a Caixa Econômica Parece que não quer Não vai liberar a verba Porque a verba que tem É para acabar A terceira etapa Não segunda Porque da segunda Já foi tudo liberado Você está entendendo? Aí eles estão agoniados E por isso Querem despejar a gente Daqui despejar Praticamente despejar Né? Para poder a Caixa Econômica Liberar o dinheiro da terceira Para eles acabarem da segunda A terceira etapa Do projeto Vila da Barca Prevê a construção De mais 400 unidades habitacionais Mas a obra Ainda nem foi iniciada A primeira etapa Só tem 136 casas Não foram concluídas Aqui no caso Eles teriam que entregar Da primeira etapa 256 casas Entendendo? Só entregaram 136 casas Nós estamos com 124 casas Para ser entregue Para os morados Da primeira etapa A segunda etapa Nem se fala Porque eles não fizeram A segunda etapa E o mais engraçado Que a COAB A SEAB Veio aqui da prefeitura Fazer uma reunião Onde ela queria Que os moradores Da Vila da Barca Da Passagem Cametá E Padre Julião Retirassem da casa Porque eles iam Continuar a terceira etapa Foi quando nós Apresentamos esses documentos Mostrando a irregularidade E dizendo Como que eles iam Fazer a terceira etapa Se eles não tinham Terminado a primeira O projeto que surgiu Como solução Para centenas de famílias Se transformou Em um grande transtorno Veja a seguir Não vou pegar nunca Não tenho condições De pegar Não tenho Vou morar na rua Com minha família Com dois mil reais Eu vou ter que morar na rua A esperança De deixar as palafitas Para morar em apartamentos Com esgoto sanitário E água encanada Se ver ameaçada Por falsas promessas E pela desorganização Por parte dos órgãos competentes Não é só eu Que estou nessa situação São vários moradores Na mesma situação Sendo constragidos Porque eles chegam aqui Ou quando vai na SEAB Eles falam que não tem direito Você está me entendendo? E se a pessoa não aceitar a indenização Vai sair sem direito a nada Quer dizer, como fica a situação Dessas pessoas? Mexe com o psicológico da pessoa Mexe com a vida Porque a pessoa só pode Entrar numa depressão De tanto Porque isso mexe com a cabeça Da gente E faz pressão Quando eles vêm aqui Ameaça Coisa do tipo Olha, na minha casa Eles já vieram várias vezes Mas como eu Sou uma pessoa Que eu sei dos meus direitos Graças a Deus Procuro saber Me informar Ler jornal E pegar informação Eu já procurei advogado E sei que nós moradores Nós temos direito Você pode ver Você pode ver As pessoas são humildes Aqui na Vila da Baca Mas cada um tem seu canto Tem sua privacidade Tem seu espaço